No pronto-socorro do Hospital Regional de Ceilândia, o atendimento segue em ritmo de feriado, com pouco médico para atender tanta gente. E para piorar, a emergência está sem sistema. A gente está esperando e nada acontece. A solução mais uma vez ficou pelo caminho. Parece até que a rede pública tem alergia de doente. Ou então, não sei o que está acontecendo, porque não está atendendo ninguém. A promessa era de que hoje haveria mais médicos do que no feriado. Há três na escala e, mesmo assim, recepção cheia. Não está chamando, não está atendendo ninguém, não tem três médicos, né? Até para quem estava em trabalho de parto. A Joyce esperava pela cesariana desde ontem. Ela chegou com a bolsa rompida, rompeu em casa. Eu trouxe ela por volta de 11 horas da noite, ela se internou e até agora não ganhou. É para fazer cesárea, a criança está sentada e estão até agora enroladas para fazer normal, né? Não pode. Desse jeito, anda raro encontrar algum canto que esteja funcionando bem. Essa dificuldade toda no atendimento vai muito além da ginecologia e obstetrícia. Esse é o bloco da emergência. Aqui, também, tudo praticamente parado. Ao lado, a pediatria. Quer dizer, pelo menos essa manhã, em todos os cantos aqui do hospital regional, em Ceilândia, a confusão era exatamente a mesma. Júnior deve continuar quase apagado do lado de fora, sem nenhum cuidado. E ele tem três, quatro dias que está assim, ó, vomitando, com diarreia, com febre, e eles não atendem. Entre as crianças, sofrimento e desconforto. Sala lotada, uma demora absurda e o Isaac impaciente. Pelo menos uma hora, eu já estou esperando. Passei nem pela triagem. Ele está com asma. A fila na emergência é outro sinal de que nada vai bem. A explicação é que o sistema parou. Nada de acesso aos prontuários eletrônicos. Fichas preenchidas a caneta, um dado de cada vez. Onde é esse? Conjunto A, casa 4. Uma espera longa, sem a certeza do socorro. É quinta-feira, eu vim e o raio-x estava estragado. Fui na UPA, o raio-x também estava estragado. Já vai. Aí eu tinha que vir hoje para ver se tem a esperança de estar funcionando. Esse ritmo é semelhante ao que todo mundo encontrou por aqui, quando veio atrás de ajuda durante a Semana Santa. Fica a impressão de que o feriado ainda nem acabou. Pois é, a gente acabou de ficar sabendo que a Joyce finalmente conseguiu fazer a cesárea. Está tudo bem, ela já está com o bebezinho ainda bem. Esse problema aí do sistema é geral, viu? A Secretaria de Saúde informou que está trabalhando para estabilizar o sistema em toda a rede o mais rápido possível. A direção do Hospital Regional de Ceilândia disse que o atendimento às grávidas está lento, não só pelo sistema de informática, mas também pelo excesso de pacientes. Hoje de manhã havia um médico para o atendimento da emergência e dois no centro obstétrico.